E ele fazer merda aqui no meu mapa Mano, eu fui muito inútil, velho Pra que viagem eu fui Spawnar essa porcaria perto da minha casa Vai morrer Quase morrendo, galera Quase morrendo Fala aí, galera Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Nerd E no vídeo de hoje Estamos trazendo mais um episódio da nossa série Com o Moz Opa, peraí Deixa eu virar pra cá, peraí Com o Moz, galera Isso mesmo, galera Mais um episódiozinho da nossa série com o Moz Temos aqui na nossa mão A nossa poderosíssima Big Berta, galera É... Por problemas técnicos Perdemos todas as nossas armaduras É... Perdi meu dragão também, galera Foi aquele bug que deu no último vídeo Foi um conflito que deu com as entidades do jogo E várias paradas, então... Eu tive que ir no MC de Edit E excluir todos os itens que estavam dando bug no meu mapa Pra eu não precisar perdê-lo Perdemos as berlindas, mas eu ainda tenho alguns ovos Pra spawnar elas Temos lá a nossa... Árvore de Natal Pra quem não viu, galera Ainda eu vou mostrar ela lá pra vocês E vou explicando no meio do caminho, galera É... Eu vou voltar Eu vou começar agora A nossa série de matança de bosses Aqui na... Com o Moz Porque eu vou querer fazer duas Big Bertas, galera É isso mesmo Eu vou tentar bater de duas Big Bertas Pra... Saber o que vai rolar, galera Lembrando que também Como aqui não tem aqueles mods Mais apelões De espadas monstros De barras de life Monstras Igual muitos inscritos aí falaram Nos comentários do último vídeo É... Que... Era pra eu botar aquele mod De botar mais vida Mas não Eu sou hardcore Eu não vou colocar esse mod Mas eu vou mexer bastante com magia, galera Que ela ajuda pra caramba Temos aqui a nossa árvore de Natal Aqui Ficou bem bonitinha Temos aqui o nosso... Carvalho gigante, mano Tá até meio bugado aqui É... E no vídeo de hoje, galera Peraí que eu tô com esses dois itens mágicos aqui Olha aqui minha bolinha de fogo, galera É... Eu fiz outra Pra quem não sabe Como mexe com magia Eu expliquei mais ou menos aí No começo da série Só voltar aí Vai ter uma playlist na descrição Com todos os episódios Você vai voltar aí Ver, dar uma olhadinha Aí você vai saber mais ou menos Eu refiz minha magia de fogo, galera É... Vou usar bastante magia Que eu vi, galera Que não é necessário ter tanta força Pra matar os boss Tem bastante Tretas De magia Que te ajuda pra caramba, mano Com... Com esse negócio de matar bosses E... É o seguinte, galera Eu já tava mexendo aqui Nos negócios de Nexus e tal Mas... Eu vou deixar isso pra um vídeo Mais pra frente Vou guardar minha magia aqui Deixa eu dar um tiro no peru aqui Cadê o peru? Peru! Fica parado, peru Ó, ele tá querendo fugir Droga, o peru vai fugir! Ele não vai fugir na minha... Olha, galera Vocês podem ver que esse parte do mapa Que resetou, olha Onde ficavam os dragões Foi resetado Então tudo que tava nela aí Foi pro Beleléu Morre, peru! Morre, peru! Morre, peru! Morreu! E a mana foi pra... É quase metade Esse... Essa minha paradinha Tá muito cara ainda, velho Vou guardar esses itens aqui Meu Arcanic Companion Por isso mesmo, galera Quem quiser saber Como é que eu usei Pra fazer essas coisas de magia e tal Só voltar aí na série E... Na playlist E vai ter aí Eu explicando sobre Tudo, tudo Dinho, galera E... Agora O boss que a gente vai matar hoje, galera Eu resolvi começar Pelo um boss Bem apelãozinho Bem chatinho Que é o Kraken, galera O ruim dele é que ele chove Voa Atrapalha pra caramba Então eu vou tentar Matar ele, galera É... Eu vou botar meu Overboard aqui Vem, filho Mas, mano Eu já tô até sabendo, velho Porque com essa nossa Big Berta, velho Vai ser muita ostentação Matar esse boss Vocês não tão entendendo, galera A gente vai sambar na cara do Kraken, galera Vocês não tão entendendo Vamos lá Temos aqui o nosso Ovo Ó, vamos subir com o Overboard Cá pra cima Aqui Vou me afastar um pouco Da casa Vou spawnar ele aqui Agora É de esperar A graça divina Do Overboard Querer descer, né, mano? Desceu Muito obrigado, Overboard E... Vai começar a chover Essa porcaria E vamos atrás dele Opa Eu tô querendo matar Com a Flash Galera Eu acho que vai ser fácil, galera Não vai ser tão difícil Mas eu sei que eu quero juntar os itens O item dele Opa Que eu tô pro lado do mar, mano Tomando dano de que, velho? O que que tá me dando dano? Vou comer uma maçãzinha dourada aqui Pra não atrapalhar Eu não posso matar ele no mar, galera Que senão os itens dele Vai cair No mar O que vai ser chato E eu tô querendo subir lá em cima Foi Opa Errei de novo Deixa eu ver Cadê ele Hã? Quebrou meu Overboard, mano Saquei Oi Zumbi maldito Morreu Quebrou meu Overboard Deixa eu subir em cima dele aqui De novo Vamos lá Matar esse Infeliz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou sambar na sua cara Pela seu craque Maldito Venha filha da mãe Ele quebrou meu Overboard De novo Me bugou na nuvem Filha da mãe, velho Ah, mas você vai pagar caríssimo por isso Fila da mãe É... Parece que não tá dando muito efeito nele isso Vem cá Vem cá Dessa Vamos brigar aqui no chão Seu lixo Oi Eu vou ter que tentar Fazer o que, galera Eu tô bugado no ar Acho que foi o Overboard Vou tentar sair dele Deixa eu dar um F5 É... Overboard Bugou eu no ar, mano Ele tá com quanto de vida? Tá com muito de vida, velho Ainda E eu tô bugado aqui Subindo, caindo, descendo Ah, eu acho que é ele, galera Que tava me puxando Sim, eu acho que era É, vamos apelar aqui Nessa metralhadorazinha De flechas aqui Vem, me pega Me pega, maldito Vem, infeliz Não vai dar, galera Vai ter que ser na flecha mesmo ele Ele não tá conseguindo me dar dano Mas ele... Ele tem muita life, eu acho, galera Droga Cai lá de cima Infeliz O miserável Me derrubou aqui embaixo, velho Eu vou ter que subir lá em cima E ir atrás dele É... Era uma boa hora Pra eu trago a armadura de escalar, velho Caramba, velho Cadê ele? Tá aqui Tá aqui em cima, né Lazarento O sambar na sua cara Vai morrer Oh, caramba, velho Tô tomando dano de que, velho Você iria soberadinho Que você não vai me derrubar Olha, não tô falando Tô falando Me pegou Me pegou o infeliz, velho Vai começar a humilhação, velho Vai começar a humilhação Será que eu vou perder pra um craque, mano? Ele não é tão forte assim, eu acho Negócio que Meu overboard quebrou, mano E se eu tô com medo de eu sair E ele fazer merda aqui no meu mapa E ainda mais... Mano, eu fui muito inútil, velho Pra que viagem eu fui Explorar essa porcaria perto da minha casa Vai morrer Tô quase morrendo, galera Tô quase morrendo Vai morrer 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 Ih, morreu Morreu Vamos lá Vamos pegar os itens aqui Ai Foi meio cansativo, galera Meu dedo tava dando cãibra Já de eu ficar tacando flecha nele Deixa eu ver pra que lado foi os itens Chovendo, mano Isso atrapalha bastante a visão Vou tirar as partículas aqui, galera Pronto Tirei as partículas de chuva Eu acho Foi, bugou tudo Tudinho Eu vou pegar O mago O mago, galera Será que ele é bonzinho? Será que ele é bonzinho, cara? Não quero nem saber Tchau, mago Sai, esqueleto Mano, será que esse mago Ele era bonzinho? Precisa ser boa, gente Será que ele dropou o livro dele? Eu queria aquele livro que ele tava Não, não dropou Aquele livro que ele tava, galera É o livro de magia De afinidade A luz Luz, trovão Essas coisas Mano Não conseguiu O item do Kraken Será, velho? Veio o item do Kraken Não veio, galera Opa É, não veio o item do Kraken, velho Eu preciso deles Eu vou juntar Pra eu poder fazer outra Big Bertha Deixa eu subir aqui, velho Mano, cadê? Mano, o item Ah não, velho Fala sério Que eu vou ter que matar outro Ah, velho Caramba Vou olhar aqui em cima E depois vou descer lá embaixo Vou descer lá embaixo Mano, não Eu não matei ele pro lado de cá Não foi não Caiu só pra lá Que senão ia ter um pouquinho Ao menos um XP aqui Eu não peguei A porcaria do item do Kraken, velho Não veio Ah, não, mano Para com isso Cadê, mano? Caramba, velho Pera Deixa eu pular aqui Não veio algum item Não Não, não veio Que sacanagem Desse Kraken, mano Eu acho que ele falou assim Ah, vai me matar, né? Vai me matar Mas não vai ficar com Porcaria nenhuma Deixa eu botar Minhas partículas de volta, mano Opa Pacote de rescurso Não Mission Hall Voltou minhas animações Deixa eu ver se o fogo Tá saindo ainda De boa, tá Mano, não veio Caramba, velho Serão que não veio O que eu faço com isso, mano? Dá pra fazer o que com isso, velho? Deixa eu ver O que vai dar pra fazer com isso Spellcrafting Dá pra fazer isso Estrela de fogo de artifício Pera aí, galera Deixa eu ver uma coisa aqui Boa, boa Eu vou fazer uma dessa Vou lá na minha casa Ao menos isso, velho Eu vou fazer um bilhão De squid Zucas aqui Pra ver se Vai dar algo maneiro Vamos lá Pra casa Pra eu tentar fazer As squid Zucas Vamos lá É o que eu consegui, né, galera? O item do Kraken Não dropou, velho Caramba, mano Mó dificuldade Ah, aqui estavam os itens Que eu fiz ali Tem iron Tem iron Sim, velho Deixa eu tentar fazer Sem colar Vamos fazer um bilhão De squid Zucas Vamos fazer três Quatro Não sei pra que Quatro squid Zucas Mas é o que dá pra fazer Com isso, cara Deixa eu ver O que mais dá pra fazer Com isso Galera, se vocês souberem De um item Que também dá pra fazer Com isso Deixa eu ver Argila tingida de preto Não Bolsa Mais bolsa O que que é isso? Dá pra fazer isso Opa, o treco caiu aqui Olha Spellbooks Open O que que muda, cara? A cor do livro muda Ah, sim, cara Ah, sim Por um momento Eu pensei que Era algo mágico Patch Market Posso tentar fazer isso também Fireworks Não, fogo de artifício Não Mano, eu gostei disso Não, foi disso não Foi disso? Foi de que que eu gostei Que dava pra fazer Era isso Eu tenho florzinha? Tem flor? Tem flor, mano Vai ter flor nessa porcaria, velho Não vai ter flor Tem amarela Não dá com amarela Não tem flor vermelha, velho Serão que não tem flor vermelha Deixa eu ver Também não tem É, não tem flor É, que que eu quero A flor mesmo Deixa eu pegar esse ovo aqui Vou invocar a script Vou matar um creeper na base da Da squid Da squid Vamos dar uma ostentaçãozinha aqui em cima Eu não vou explorar essa coisa dentro de casa Porque senão Pode ser que dê tretas Opa Não foi no chão Eita Não Não era pra você explodir, cara Era pra você Oh Eita Preula, mano Olha Eu sei que ela era menorzinha, mano Vamos gastar ela aqui à toa Ah, ela tira esses bichinhos Da hora Isso aqui Eles seguem a gente Eles são muito infelizes Pois é, galera Então a gente vai ficando por aqui com esse vídeo É Muito triste, né, galera Eu não ter conseguido o item do Kraken Uma coisa muito triste pra minha pessoa Então Eu peço que vocês Deixem seu like aí Antes de ter eu terminar Eu quero comentar uma coisa também É Muito obrigado a vocês Que o último vídeo Teve um feedback enorme, velho Teve bastante like Eu gostei bastante do feedback Muita gente comentou Espero que esse vídeo seja a mesma coisa Deixe seu like aí Se você viu alguma coisa na série aqui Que você não entendeu Por exemplo A coisa de magia Ou então Como eu fiz tal coisa Volta nos outros episódios Que com certeza Eu vou Não Com certeza tem lá Mostrando Como eu fiz cada coisa E tudo mais Que muita gente pergunta mesmo Como você fez isso Como você fez aquilo E lembrando que agora A gente vai focar mais ainda em magia É Talvez no próximo vídeo Eu não sei Talvez eu traga outro boss Mágico Ou algo do tipo É Mas aí é vocês que escolhem Vocês podem deixar na descrição Também o que vocês querem Então é o seguinte Avalie o vídeo aí Deixe seu like Adote o meu vídeo Aos seus favoritos Deixa aí seu comentário Que também é muito importante Para mim Então é isso Falou Opa O Windows dizendo aqui As teclas de atalho Não sei o que Então é isso galera Falou Valeu E até a próxima Obrigado Obrigado E aí